Mais uma marinada pra você que não aguenta mais comer filé de frango igual todos os dias ou pra você que não gosta muito do sabor de frango assim como era eu antes de descobrir a maravilha que são marinadas, super simples de fazer e elas trazem muito sabor, muita suculência e além de tudo o seu frango fica lindo, dourado, temperadinho e vai mudar o dia a dia aí da sua casa com o frango que é o mais baratex que tem, só que você pode trazer muito sabor e diversão através do frango no dia a dia. Antes de passar a receita, já aproveita e se inscreve aqui nesse canal porque aí você fica sabendo sempre que eu soltar algum vídeo novo por aqui porque eu tô preparando um monte de receitas pra você de todos os tipos e que eu tenho certeza que vão te ajudar aí no dia a dia então se inscreve pra você não perder nada, combinado? Pra essa marinada, a gente vai colocar dentro do nosso saquinho zip um copinho de iogurte natural que ele vai trazer a acidez que a marinada precisa pra trazer a maciez para o nosso frango nesse caso, tá? Essa marinada também, ela vai muito bem com carne bovina e com carne de porco também, tá? Agora uma colher de sopa de óleo, eu tô usando óleo de canola mas você pode usar a gordura que você quiser aqui, tá bom? Qual a importância da gordura na nossa marinada? Ela vai ajudar a fazer com que todos os temperos fiquem grudadinhos e envoltos aqui no nosso frango, tá? Agora o ingrediente principal da nossa marinada é que vai trazer todo o perfil de sabor pra essa marinada específica que é o curry Eu vou usar o curry em pó esses que você compra já prontos no supermercado meia colher de sopa de curry em pó Lembrando que curry tem vários tipos, né? Tem curry em pasta, tem pessoas que fazem a sua própria misturinha, né? Seu próprio curry mas eu acho que esse curry que a gente encontra em saquinho no mercado ele entrega muito bem o sabor E aí eu coloquei meia colher de sopa porque o curry pode ser um pouquinho picante, tá? Se você tiver sensibilidade a sabores picantes, pode colocar um pouco menos Se você gostar, pode colocar até uma colher de sopa, mais ou menos Eu vou ralar dois dentes de alho cruz bem fininho, vai virar tipo uma pastinha de alho pra envolver bem direitinho todos os temperos na marinada E pra completar, trazer um frescor, uma picança um sabor muito especial que combina demais com o curry e com o iogurte Eu vou ralar gengibre Eu sempre tenho gengibre congelado porque eu uso muito gengibre nas minhas receitas em sucos E enfim, quando eu deixo ele congelado ele fica super fresco por até 6 meses, tá? Eu vou rolar ele ainda congelado, mais ou menos 2 colheres de sopa Agora eu vou misturar tudo isso pra incorporar bem os ingredientes todos E a proteína que eu vou usar aqui vai ser o filé de peito de frango que eu vou colocar direto aqui no meu saquinho já com os temperos da marinada Agora eu vou fechar o saquinho e vou massagear bem pra garantir que tenha marinada por todos os filés Agora simplesmente fechar o saquinho zip e levar pro freezer se você quiser congelar ele por até 3 meses Ou você pode deixar até 2 dias no máximo dentro da geladeira E no mínimo 4 horas pra garantir que vai pegar bastante sabor Depois você decide se você vai querer grelhar o seu filé de frango Se você vai misturar ele e fazer um arroz de curry especial Se você vai colocar ele no forno, enfim Com o que você serviria esse seu filé de frango temperado com curry? Escreve aqui nos comentários pra mim qual acompanhamento você faria Ou que receita você faria com esses sabores de iogurte e curry Me inspira por aqui, inspira quem tá lendo esses comentários também Tenho certeza que você vai ter ideias fantásticas pra servir esse seu filézinho de frango com curry super especial Um beijo e até a próxima receita!